Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é tio Wilmundo, aí sim, mais uma vez aqui falando com vocês sobre StableDefusion, a nossa série de tutoriais segue forte, segue sem parar. Nós estamos aqui agora, hoje, ligando o modo Turbo. Nós vamos finalmente navegar do menu Text to Image para o menu Image to Image, porque tem uma frase que as pessoas dizem por aí, né? Que uma imagem vale mais que mil palavras e é isso de fato, tá? Agora que a gente vai migrar para Image to Image, nós vamos mudar de nível literalmente aqui as nossas gerações. Bom, não menosprezando tudo que você já aprendeu nas últimas aulas, a partir de agora, Image to Image fazendo parte da nossa vida, você vai ver e vai ter a sensação do real potencial do StableDefusion. Então, assim ó, vamos começar por aqui, nós estamos aqui no nosso Image Browser, tá? Uma das últimas imagens que nós geramos foi essa árvore, toda branca aqui, né? Uma imagem toda branca. Nós vamos levar essa imagem para operar lá no Image to Image, para a gente começar nossas brincadeiras. Então, o que você faz? Navegando aqui no Image Browser, selecionei a imagem desejada e foi aqui embaixo enviar para Send Image to Image. Aí, finalmente veio a imagem aqui que a gente queria aqui para o Image to Image. Ok. Então, assim, uma vez a imagem navegada, você vê que nós já estamos aqui no menu aqui, ele trouxe, além da imagem, né? Ele trouxe também a descrição de tudo que nós usamos, nós vamos tirar tudo isso aqui, vamos deixar só Twin the Mountain e já já nós vamos trocar um detalhe aqui no prompt aqui, para você ver como o Image to Image opera, tá? Nós vamos, num primeiro momento, fazer um teste bem simples aqui, né? Já que eu tenho essa imagem aqui, eu estou falando uma montanha, uma árvore na montanha, tem uma imagem de referência e nós vamos tentar gerar uma imagem a partir dessa imagem sem mexer em quase nenhum parâmetro aqui, tá? Aqui embaixo tem um único parâmetro que é interessante você já saber logo de cara, que é o Denoising Strength. Quanto menor o Denoising Strength, por exemplo, vou colocar ele tendendo a zero aqui, vou colocar 0.3, quanto menor, mais fiel a imagem original vai sair o resultado da nossa imagem. Vou apertar um Generate aqui, para ver o Stable Defusion começar a operar aqui a primeira imagem. Aí você apertou ali, ele gerou uma primeira imagem, você pode ver, essa imagem é muito similar, se não idêntica à imagem original que a gente tinha. Vamos partir aqui para um pouco mais de liberdade, vou colocar aqui 50%, ó, 0.5, ele vai de 0 a 100, tá? E vamos apertar um Novo Generate aqui e vamos aguardar aqui o resultado. Como você já vai dando mais liberdade, né, para a inteligência artificial trabalhar com a sua imagem, ele tende, né, a ir brincando cada vez mais com a imaginação, tá? Os recursos do treinamento que tem na ferramenta. Veja só, nesse momento, as folhinhas já aparecem esverdeadas, já tem uns galhinhos diferentes, mas o conceito permanece o mesmo, você pode ver, a imagem original tinha duas árvores pequenas do lado, muitas aqui permanecem, né, é uma ilha onde tem ali umas pedrinhas, uma árvore alta no meio, mas, obviamente, já começam a aparecer pequenos galhos diferentes, redução do número de galhos, ele já ganhou uma certa liberdade, eu só disse no prompt, uma árvore na montanha. Eu vou agora sugerir, já que está com 50% aqui de direito de criatividade, né, eu vou colocar aqui uma árvore vermelha, eu vou escrever Red Tree, vamos ver se ele já começa a se empolgar a partir de agora aqui, tentando modificar um pouco as características da minha árvore, você vê, eu só coloquei Red Tree, lembrando assim, né, que quando você fala em árvore, normalmente ele tende a pensar em uma árvore em verde, por isso que eu nem citei cor nenhuma lá no prompt, ele já assumiu o verde como padrão, mas pode ver, ó, ele praticamente ignorou tudo que eu falei sobre o Red Tree. Agora, um truque que eu já tinha ensinado para vocês aí, em umas aulas anteriores, é colocar entre parênteses um termo, tá, logo após o tempo, você põe dois pontos e dá um peso para ele, no caso eu estou dando um peso 1.7, ou seja, 70% mais de importância do que tudo o resto que está rolando aqui, vamos ver se a árvore vermelha consegue começar a vencer aqui, né, a luta pelo prompt, né, porque a imagem de referência é a força do negócio, mas conforme você vai dando riqueza, que é a força no prompt para uma característica, a tendência é ela começar a respeitar mais o que você pede no prompt. Vamos lá, lembrando que eu dei 50% de chance de criatividade para ela, tá, Olha aí, agora eu já tenho uma árvore vermelha, tem as duas arvorezinhas embaixo, uma ficou branca, a outra vermelha, mas mantendo o conceito, né, da imagem, onde tem duas pequenas árvores embaixo, uma grande, ele já respeita aqui o prompt que eu coloquei, só porque eu acrescentei um peso forte ao prompt, percebeu? Então, isso daqui é a primeira amostrinha que você está recebendo aqui de como trabalhar com image to image, tá, O universo do image to image é gigantesco, tá, a gente vai aprender muitas coisas aqui dentro deste menu de opções aqui do image to image, ele tem tanta coisa para a gente aprender aqui, que eu vou ter que dividir aqui tudo que a gente está aprendendo em várias coisas aqui, tá, diferentes, tá, Você pode ver que o menu é muito rico, né, nesse momento aqui, ó, ele tem aqui, Just Resize, Copy and Resize, Isso aqui são opções aqui que ele está, que a gente pode brincar, né, posso trocar o padrão de método também de sempre, igual eu fazia lá no texto image, você pode gerar mais que uma imagem só para você ver as escolhas, né, ter uma melhor escolha, Mas, assim, nesse primeiro momento, é, o que mais chama atenção de recursos aqui é o quanto você trabalha no Demoide, Demoide Straight. Eu vou aumentar agora aqui, ó, para um padrão bem alto, 85%, ou seja, dando liberdade de expressão aqui para a geração da imagem ir muito além do que o padrão original. Então, assim, agora, com 85%, pode ser que a árvore se descaracterize completamente da original, vamos lá, estou dando muita liberdade para o Prompt, tá, favorecendo o Prompt, Então, vamos lá, você vai ver aí que a coisa pode mudar significativamente, por quê? Eu estou desgarrando, né, cada vez mais da minha imagem original, conforme eu aumento o nível aqui do Demoide Straight, tá, Como você pode ver ali, ó, a imagem ainda está por terminar, mas já está perdendo muita relação com a imagem original. De uma certa forma, o conceito ainda mantém alguma relação, né, por isso que a força da imagem, ela sempre tem que ser levada em consideração. Mas, olha só, já teve muita criatividade aqui, ó, criou, inclusive, um igluzinho embaixo, mas a ilha continua, ou seja, a base, né, continua, Continua, continua o conceito de ter umas arvorezinhas pequenas embaixo, mas a árvore vermelha está toda imponente lá, né. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Olha, realmente, os padrões aqui, né, são afetados, principalmente conforme a liberdade de ação que você dá, tá certo? E os reforços que você coloca no Prompt para desgarrar da imagem original. Se você gostou desses recursos aqui, imaginem o que está por vir aqui no Image to Image, é muita coisa legal para nós aprendermos aqui, E eu vou dividindo esse aprendizado em vários vídeos para a gente não perder o fio da meada, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima, valeu! Tchau!